O que é isso, hein? Que intimidade é essa? A vaquejada é amanhã, me acompanha Tem que ter, vou passar na amigabana Comprar um rico de pê Uma lata de pito, também não pode faltar Culpa de cachorrão, pode me acompanhar Hoje tem, todo mundo convidado Eu já chamei a briga, um anão e fuziado Hoje tem, vou tomar uma da festa Vou beber uma daquela pra eu ver essa recheca Hoje tem, todo mundo é convidado Eu já chamei a briga, um anão e fuziado Hoje tem, vou tomar uma da festa Vou beber uma daquela pra eu ver essa recheca Hoje tem, vou tomar uma da festa Vou beber uma daquela pra eu ver essa recheca A vaquejada é amanhã, me acompanha Eu vou passar na amigabana, comprar um litro de pê Uma lata de pito, também não pode faltar Culpa de cachorrão, pode me acompanhar Hoje tem, todo mundo convidado Hoje tem, todo mundo convidado Eu já chamei a briga, um anão e fuziado Hoje tem, vou tomar uma da festa Vou beber uma daquela pra eu ver essa recheca Hoje tem, todo mundo é convidado Eu já chamei a briga, um anão e fuziado Hoje tem, vou tomar uma da festa Vou beber uma daquela pra eu ver essa recheca Hoje tem, vou tomar uma da festa Vou beber uma daquela pra eu ver essa recheca Eu já chamei a briga, um anão e fuziado